Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família Caio. Estamos aqui com o RardCraft no canal. RardCraft... É... Marronzinha, você está estragando a intro do vídeo, tá amigona? Não está não, vai dar um rolê, vai. Vai dar um rolê, Marronzinha. Vai viver a vida. Vamos colher os pão aqui. Olha lá, está vindo os pão. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Aqui, 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 aqui. Beleza. Pegar tudo aqui pra colher. Aê, aê. Deixa eu ver. Cadê? Marronzinha. Tom, papazinho. Você já comeu, né? Já vi coraçãozinho aí. Eu já vi coraçãozinho. Então deixa eu plantar aqui na frente. Aqui, 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 aqui. Vou estragar aqui. Oba. Agora... Aqui. Aqui, 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 aqui. Boa, moleque. Plantamos todos. Agora, família, então eu falo o seguinte. Ó, presta atenção. Ó, eu vou fazer uma competição com vocês. Antes de eu fechar aquela porta boladona com o nosso disco, vocês vão deixar o gostei, tá bom? Então vamos lá. Vou tomar distância. Se prepara aí. Tem que deixar o gostei antes de eu fechar a porta. Um, dois, três e... Vai, moleque. Opa. Eiii... Vocês viram? Eu sou muito rápido. É sério. E, galera, temos que ir no Nether pegar Blaze de novo. Pois a gente... É... Nossa, Blaze acabou tudo. Acabou tudo. Opa. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu tô vendo demais. Isso que é o problema. Cadê? Cadê? Tem aqui. Não tem Blaze aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Beleza, família. Então, partiu o Nether buscar Blaze e aqui minhas duas tijerinhas de sopa que eu tomei. Porque eu tava com vontade de tomar sopa, família. Então... Então, família, eu tô aqui na casa de matar Blaze e bora. Aparece aqui, Blaze. Nossa, ele me jogou pra Nárnia. Aê, já foi um. Já vou deixar o espaço aqui. Vem, Blazinho. Vem, Blazinho. Vem cá, menininho. Cadê? 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 Vai girar, vai girar, vai girar. Nossa! Coba! 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 Pegamos... Um só? Unzinho? Família, tô pegando fome aqui. O negócio tá difícil, mas... Ó, já temos seis... Vambora, 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 vambora. Vambora que tá bom, vambora que tá bom. Corre, corre! Partiu! Partiu! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Paga o fogo, paga o fogo, paga o fogo. Paga o fogo. Baby Weetra ainda tá lá. Eita, moleque! Família, vou pra casa e até daqui a pouco. Ai! Família, chegando em casa aqui. Entra, 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 entra. Já cai, já cai, já cai, já cai, já cai. Uhuhuhu! Nossa! É, pra quem você não sabe, a gente não sai nesse portal nunca. A gente sai no portal lá longe. Porque os portais do Nether se bugam. É, eu vou guardar um aqui. Deixa eu ver. Um, 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 um. Aí deu, dá pra guardar dois. Beleza. Então, guardar dois aqui. Nossas Ender Perlas. É, acho que é assim que faz, né? Boa! Temos oito, galera! Agora eu vou tirar aquele sono violento pra gente ir lá completar o nosso portal. Pois não tá fácil. Uh, pra onde que é? Deixa eu ver aqui. Nossa! Mil seiscentos e doze blocos, galera. Então, partiu, galera. Nem vou fazer esse caminho com vocês, não. Pensa. Vinte minutos andando? É muito tempo andando, galera. Peraí, eu vou subir aqui. Sobe, 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 sobe. Isso aí. Então, partiu pra lá. Uau! Ah, chegamos! Pra cá. Ah, não. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ender, ender. Um botão que não leva a lugar nenhum. Ufa! Nossa, chegamos, família. Chegamos, mas... É, eu tenho vidro aqui? Não, eu tenho grade. Eu vou fazer o seguinte, galera. É muito perigoso isso aqui. Então, eu vou tampar isso daqui, pois se eu cair... Eu vou pegar essas grades daqui. É... Eu prefiro, né? Uma aqui. Beleza. Peraí, galera. Eu tenho que deixar isso daqui seguro. Né? Porque vocês sabem que segurança é em primeiro lugar aqui no Hardcraft, porque senão o negócio fica complicado. Pegando aqui. Aí, peguei. Beleza. Aqui. Aqui, acho que já dá. E agora, pra ficar seguro mesmo, é impossível eu subir ali. Só se eu fizer um parkour. E continua clarinho, ó. Aqui é construções, ensinamentos, jazz ghost. Agora, pera. Um ali. Um ali. Um ali, um ali. Um ali, um ali. Um. Nossa. Família. 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 Só que se eu entrar aí, galera, agora. Se eu entrar aí agora, não tem como eu voltar. Aí vocês já sabem o que acontece. Eu vou deixar meu portalzinho aqui e eu preciso pegar minhas poções, pegar esse monte de coisa. Mas, família. Ó. Vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Beleza. Nossa. Beleza. Beleza. Então, conversando com vocês aqui. Família. Eu só vou entrar naquele portal se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes, galera. Se vocês deixarem 15 mil likes, eu vou saber que vocês querem muito que eu vá no Ender. Lá mataram o Ender Dragon. Mas eu preciso fazer um arco boladão. Aqui não tem o The Ultimate Ball. Aqui não tem. Então, pera aí. Será que eu consigo fazer assim? Vamos ver. 18. Vai. Ah, dá sim, moleque. Tenho certeza. Aí chega lá e alguém me joga longe daqui. É, é. Tão perto e tão longe. Aqui. Vamos lá, Moz. É, é. Então, vamos você aqui. Uxi, o que é isso? Uxi. Tanzanite. Eu peguei o gordo de algum lugar. Ah, aquela pedra roxa que eu quebrei ali embaixo. Não sei nem o que isso daqui faz, família. É, é muito diferente pra mim. E, ó, a gente tem aquilo lá. Olha só. A gente tá muito longe. Olha os estilões de bioma que tem pra cá. Um bioma mais diferente de dois. Vamos ver se tem uma estrutura ali. Sei lá. Não vai ter, não. Doce ilusão. Doce ilusão. Então, vou voltar pra casa. E vocês, por enquanto que eu volto pra casa, família. Vocês deixam aquele gostei pra bater 15 mil likes nesse vídeo. Ai. E bora se arrumar pra gente matar o dragãozinho safado. Volta. Volta. Opa, chega. Ai. Chegando, chegando, chegando. Nossa. Ai, que viagem, viu? Tudo isso pra ir lá atrás daquele dragão safado. Então, vou voltar aqui. Faz tempo que não cai monstro aqui na minha armadilha. Minha piscina pra curtir. Deixa eu ver se o Spockinho tá tranquilão aqui. Cadê? Spockinho. Você não cansa de brincar não, filho? Não, né? Eita. Olha lá. Fez não. Ele fez não. Vai ver. Olha só o que tem ali. Pera. Já caí com bato. Boa. Já comei. 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 Isso. Não tem pra ninguém aqui, não. Não tem pra ninguém, não. Ahn. Esse daqui é o disco que é a minha chave? Deixa eu ver. É o disco que é a minha chave. Mas, família. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei boladão aqui embaixo, família. Pois vão me preparar. Ó. É. Onde estão minhas poções? É. É. Aqui. Eu vou levar todas as poções. Eu gostaria de convidado. Acho que eu vou levar o Cacá junto comigo. É. Mas antes eu tenho que equipar ele. Então, galera. Caso você queira que eu vá no Ender, deixa aquele gostei aqui e comente aqui nos comentários. Dragão. Tá certo, família? Um beijo do Mano Pó. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.